Olá, a ministra da cultura Ana de Holanda anuncia daqui a pouco aqui em Brasília investimentos federais no plano nacional do livro e leitura. O repórter Adilson Marcellari está no local do evento e tem mais informações. Boa tarde Adilson. Boa tarde Lúcia. Esses investimentos no total são de 373 milhões de reais. E o foco principal de todos esses recursos públicos são as bibliotecas, tanto as novas que vão ser construídas, como também aquelas que vão ser reformadas. Para a gente saber mais detalhes como é que vai funcionar, de que forma esses recursos vão ser distribuídos, eu vou conversar agora com Galeno Amorim, que é o presidente da Fundação Biblioteca Nacional. O foco principal, então, fica sendo a construção de novas bibliotecas e reformas daquelas que já existem. Isso. Os estudos feitos recentemente mostraram que poucos brasileiros vão às bibliotecas públicas. E essa daí é uma maneira de criar bibliotecas com melhores condições de atrair as pessoas e também reformar aquelas bibliotecas que carecem de algum tipo de apoio. Ao mesmo tempo, nós vamos investir bastante num amplo programa, pela primeira vez, que vai fazer com que livros novos cheguem aí a 2.700 bibliotecas de todo o país, de todos os estados brasileiros. Bibliotecas municipais e bibliotecas também comunitárias. E além das bibliotecas, o Ministério da Cultura e a Fundação Biblioteca Nacional também vão anunciar editais para novos programas? A partir de hoje, nós estamos publicando uma série de editais com chamadas públicas para apoiar a realização de feiras de livros, de festivais de literatura em pequenas, médias e grandes cidades brasileiras, também na periferia das regiões metropolitanas. E, ao mesmo tempo, a contratação de agentes de leituras, que tanto são jovens, que vão trabalhar nas cidades e junto aos estudantes nas escolas do campo, no interior do Brasil, e ainda nas regiões metropolitanas das grandes cidades. Tudo isso para chamar a atenção, junto principalmente às famílias de baixa renda, sobre a importância da leitura nas nossas vidas. Esses editais vão estar disponíveis na internet? Esses editais, a partir de hoje, com a publicação dos primeiros deles, eles ficam disponíveis no site da Biblioteca Nacional e, a partir disso, no site também do Ministério da Cultura e nós procuraremos dar maior publicidade para que todos tenham acesso a essas informações e possam se candidatar a elas. Assim como, por exemplo, as bolsas de criação para os autores brasileiros. Pode-se dizer que esses investimentos que vão ser anunciados daqui a pouco vão representar um divisor de águas no campo da leitura no país? Sem dúvida nenhuma. Este ano de 2012 vai entrar para a história como anúncio de um investimento muito alto nos projetos de leitura que certamente vai entrar para a história. É importante que se diga que esses de hoje são apenas os investimentos no âmbito do Ministério da Cultura e nós temos outras áreas do governo que também têm ações na área do livro, leitura, literatura e bibliotecas que vai ampliar muito mais esses 373 milhões anunciados no dia de hoje aqui em Brasília. Muito obrigado, presidente, pelas informações. Portanto, tudo pronto aqui no auditório do Ministério da Cultura em Brasília e dentro de mais alguns instantes a ministra da Cultura, Ana de Holanda, vai anunciar todos estes investimentos. Lúcia. Obrigada, Dilson. Isso, infelizmente, se comparado a leitores de outros países, o brasileiro ainda lê muito pouco, cerca de quatro livros por ano. E apenas 7% frequentaram uma biblioteca. A pesquisa foi realizada pelo Instituto ProLivro. Livros. Um universo interminável de ideias. Leitura. Um caminho sem fim para novos horizontes. É importante para você conhecer coisas novas e as histórias ensinam bastante coisa. É cultura. Por mais que a leitura transforme a visão que as pessoas têm do mundo, o brasileiro ainda lê muito pouco. Pesquisa do Instituto ProLivro revela que o brasileiro lê em média por ano quatro livros, bem abaixo do padrão europeu. Os franceses, por exemplo, lêem a cada ano entre oito a nove livros. Para o Instituto ProLivro, a realidade brasileira só pode ser revertida se o hábito de leitura for cultivado desde a infância. Então, a grande oportunidade dessa pesquisa é visualizar isso e trabalhar para que a gente tenha mediadores de leitura que possam realmente ser formadores de novos leitores, ainda na fase infantil. Porque outro dado que foi diagnosticado nessa pesquisa é que adulto não se torna leitor. Nós conseguimos formar leitores enquanto eles são crianças. Já para esta corretora de imóveis, a reduzida leitura do brasileiro se deve a um fator econômico. Eu acho que isso dificulta bastante preços, mais acessos, porque você tem bastante acesso em shopping e outras livrarias, mas os preços ainda são muito altos. A política do livro popular é em função de baratear o preço mesmo, para, claro, possibilitar, visualizar o acesso ao livro. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. NBR e a TV do Governo Federal.